Eu terminei de ler A Consciência das Palavras, do Elias Canetti, nesse mês, Alemanha, né? Eu comentei alguns dos primeiros artigos que eu havia gostado, né, no começo da leitura, e aí eu terminei de ler, e tem alguns ensaios que eu gostei bastante, alguns que eu gostei e não gostei, e alguns que me decepcionaram, pra falar a verdade. Por exemplo, o ensaio mais longo que tem aqui é sobre as cartas que o Franz Kafka escreveu pra sua noiva, Felice Bauer. Aí tem esse longo ensaio do Canetti chamado O Outro Processo, que é sobre isso, né? E eu esperava mais do artigo, é o artigo mais longo que tem aqui, o ensaio mais longo, e eu realmente fiquei decepcionada. Eu estava esperando mais. Como eu estava esperando mais do ensaio que tem aqui sobre o Confúcio, que me interessa bastante, eu já li os analectos, eu até comprei uma nova tradução dos analectos, que eu já mostrei num vídeo antigo aqui, mas ainda não separei um tempo pra ler especificamente essa nova tradução, mas gosto do Confúcio. E qual foi o outro? que eu achei, assim, um pouco decepcionante? Foi... Não, eu não estou achando. Acho que foi O Ofício do Poeta, que é o último, que eu acho que eu também estava esperando mais. Ah, e o artigo sobre o Herman Brough, que também eu achei muito fraco. E eu já li o Herman Brough e gosto, né? Agora, gostei e não gostei do ensaio que ele escreveu usando as teorias dele, que estão em massa e em poder, e aplicando a uma figura histórica concreta, né? Pra poder mostrar como a vida dessa pessoa e as decisões que ela tomou podem ser explicadas pelas teorias do próprio Canetti, que estão expostas no livro Mass e Poder. E aí eu gostei do ensaio porque ele faz realmente uma aplicação prática, né? Pega uma figura histórica concreta pra dar exemplo, né? Das teorias dele. Só que a figura que ele pega é uma figura extremamente desagradável, que é o Adolf Hitler, né? Então, o ensaio dele sobre o Hitler foi aquele ensaio que eu gostei e não gostei. Gostei da análise, mas não gostei da figura que ele usou, né? Ainda que seja compreensível o que ele tem usado, que ele está justamente usando as suas teorias sobre questão do poder, mas é uma figura sumamente desagradável. E eu sou aquele tipo de pessoa que eu não gosto de passar muito tempo lendo sobre figuras que eu não gosto, assim como eu não gosto de fazer vídeo-resenha sobre o livro que eu não gostei, não me entusiasma, eu não consigo me imaginar, por exemplo, lendo a biografia de alguém que eu não goste. Agora, eu gostei do ensaio que ele escreveu sobre a gênese do seu romance, né? O Alto de Fé. E gostei do ensaio que ele escreve a propósito de escrever diários, né? Porque eu escrevo diário desde a adolescência, então eu acho interessante você ler alguém que está teorizando, né? Fazendo uma análise sobre isso de escrever diários. E aí ele faz uma diferença entre diário, agenda, né? Como os diários muitas vezes são mistura de diário e agenda. E esse artigo eu gostei. Terminei. Também li esse aqui, que já tem vídeo no canal, botei no plástico, porque eu ainda não encapei, e a capinha dele é toda branca. A viagem de Mozart à Praga. Já tem vídeo-resenha, vou deixar embaixo do vídeo o link. E continuo lendo, estou lendo sem pressa, o melhor do conto alemão do século XX. E aí eu li um conto do Hugo von Hofmannsthal, que é um autor austríaco comentado com grande entusiasmo pelo Stephen Zweig na sua autobiografia O Mundo de Ontem. Ele fala do Hofmannsthal, da obra do Hofmannsthal, né? E o conto dele eu gostei muito, que é o História da Cavalaria, que eu achei extremamente interessante. É um conto escrito de uma forma realista, com longos blocos descritivos, um conto que descreve a invasão de uma cidade por um exército vitorioso. Ele está invadindo uma cidade inimiga, essa cavalaria, a que faz alusão ao título. E você tem longos parágrafos descritivos, descrevendo toda aquela cena, como é que a população se viu naquela cidade arrasada ali, que foi conquistada, que está invadida mesmo, foi vencida, e a atitude dos soldados, né? Dos militares que estão entrando. E no meio desse texto realista, você tem a eclosão de um episódio fantástico, que é o elemento muito usado por outros escritores também, a figura do duplo. E aí, no meio desse texto realista, você encontra, de repente, o parágrafo, né? A alusão à questão do duplo, né? A figura do duplo, o tema do duplo foi utilizado pelo Paul, foi utilizado pelo Robert Louis Stevenson, pelo Dostoiévski, pelo Henry James e por outros escritores, né? E aí o Hoffman Stahl usa aqui. Inclusive, enquanto eu estava lendo esse conto, que é muito bem escrito, eu gostei muito da escrita do Hoffman Stahl, pelo menos desse conto, nunca tinha lido nada dele. Enquanto eu estava lendo, eu já sentia, eu vou ter que voltar esse texto de novo, eu vou ler o futuro, eu com certeza irei reler, porque eu estava sentindo isso enquanto eu estava lendo, porque eu acho que é aquele tipo de texto que você, o leitor, percebe que vai ter que voltar ao texto, porque tem coisas ali que ele não está percebendo, que ele vai precisar voltar e ler, porque tem mais coisas ocultas, né? Naquela escrita. O outro conto que eu li depois, que eu gostei, que foi o do Alfred Doblin, que é, eu tenho até um título longo, O Assassinato de um Dente de Leão, que ele também, o Doblin também pega aqui um tema que aparece também por outros escritores, especialmente clássicos, o Gogol, Dostoiévski, o Dickens, que é uma manifestação de loucura. Agora, como todo bom escritor, o Doblin faz um apanhado, um olhar, aplica um olhar sobre esse tema da loucura, sobre um caso de loucura, de uma forma muito particular. Ele coloca o seu próprio enfoque, dá o seu tratamento pessoal para essa manifestação de loucura, em O Assassinato de um Dente de Leão, também gostei. E, por último, esse eu já tinha lido, mas numa outra tradução, eu reli um conto do Kafka, um veredito, que ele dedicou à sua noiva, né, Felice Bauer. E, como da primeira vez que eu li, eu achei um conto, assim, perturbador, né? Porque ele começa de uma forma anódina, né, se desenvolve, né, aquele rapaz que vai encontrar o pai, encontra o pai e a conversa deles não tem nenhum, não parece, né, pelo menos ter nenhum atrito na superfície e, de repente, aquela conversa natural cortês muda completamente, né, e se torna um diálogo agressivo, né, um diálogo em que existe uma oposição entre pai e filha, ali, cada vez mais explícita. E aquilo eclode de uma maneira que é até um pouco estranha, realmente, por isso que eu digo que é um conto estranho e é um conto perturbador, e é perturbador até o final, que eu não vou comentar, mas quem leu sabe. Mas eu não estou com pretensões de terminar esse nesse mês, não. Até gostaria, mas eu tive alguns probleminhas. No meio desse mês, quem mora no Rio sabe que está muito, muito, muito quente, apesar de oficialmente já estarmos no outono, né, e no meio desse mês eu tive a surpresa do meu ar pifar. E aí, gente, eu não tive cabeça para pegar textos assim que exigiam mais atenção para mim, debaixo desse calor, né, podendo desfrutar simplesmente do ventilador que não dá conta com esse calor de Rio de Janeiro. Quem não mora no Rio de Janeiro não sabe o que é, mas quem mora ou quem já passou algum tempo aqui sabe. Terrível, terrível, terrível. E aí eu peguei, né, eu não só comprei, como peguei algumas coisas que eu havia ganhado, que eram textos mais leves, porque eu não estava com cabeça para pegar textos, e os textos que eu separei para ler, com exceção de um, né, para o mês alemã, eram textos mais densos, como os próprios contos desse livro que eu acabei de mostrar. Aí eu fui pegar coisas mais, literariamente mais leves, né, e aí eu peguei esses que eu havia ganhado, né, que foi um presente que eu recebi da editora Vestígio, né, aí eu li o Indesejadas, da Christina Olson, que é uma autora sueca que eu nunca havia lido, e li a sequência, os Silenciadas. Só que eu não vou comentar, porque eu quero fazer um vídeo falando dos dois, tá? Ainda vou fazer um vídeo. Eu gostei e quero falar, fazer um vídeo só para os dois. Aí eu saí feito uma louca desvairada, né, para ler mais coisas, para conseguir mais coisas leves para ler. Eu comprei no shopping aqui da minha cidade o Moriarty, do Anthony Horowitz, e gostei muito. Eu já li um outro livro do Anthony Horowitz, que ele retoma os personagens do Conan Doyle, né, o Sherlock Holmes e o Dr. Watson, que é A Casa da Seda. Eu vou deixar o link embaixo do vídeo de livros, em que eu fiz um comentário na parte final do vídeo, que eu estou colocando o link aqui embaixo, fiz um comentário sobre A Casa da Seda. E porque eu gostei, aí eu comprei o Moriarty, e eu gostei muito, eu fiz uma pequena resenha para ele, vou deixar o link embaixo também, mas é uma resenha pequena, mas é, mas tem alguma coisa escrita, que eu botei lá no meu blog, e confirmou a minha boa impressão, que eu havia tido, né, uma ótima impressão que eu havia tido com a leitura de A Casa da Seda, foi confirmada aqui em Moriarty. Só digo que o Horowitz tem que escrever uma continuação para isso aqui, porque se ele não escrever uma continuação para isso aqui, ele está fazendo uma crueldade com o leitor. Vai ser assim o que eu diria que é uma indecência fazer com o leitor, não escrever uma continuação para isso aqui. Tem tanta reviravolta, tanta reviravolta, e eu acho que não tem, eu não consigo imaginar um leitor que, chegando na reviravolta final desse livro, não fique chocado. Eu, pelo menos, fiquei, né? E olha que eu não esperei chegar até o final, porque eu fui ficando tão desconfiada que eu dei uma olhadinha no final. Pois é, e eu fiquei chocada. Mas quem conseguiu, né, segurar as suas desconfianças, as suas suspeitas, o seu incômodo, né, a sua tensão e chegar até o final, acredito que, como eu, vai ficar chocada com a última reviravolta do livro. Mas é aquele tipo de situação em que, embora ninguém termine assim, ostensivamente em perigo, termina num tipo de situação, de condição dos personagens que você pensa, bom, isso tem que ter uma sequência. O que acontece depois disso? Tem que acontecer alguma coisa. Muito bom, muito bom, muito bom. Depois eu li esse aqui, que eu comprei também aqui no shopping na minha cidade, o Filho do Bisturi, da Tess Gertsen, que é um romance do princípio da carreira dela. Eu vi aqui a data, né, da primeira publicação nos Estados Unidos, é de 1990. Ou seja, 11 anos antes, praticamente, dela começar a sua série Urizolem Ires. E ele é bonzinho, ele é bonzinho. Ele tem uma boa estrutura quanto às informações médicas, né, porque começa numa cena de cirurgia aqui, né, e aí ela vai apresentando quais são os procedimentos, né, para aquela cirurgia. Então, você vê que ele tem uma base, até porque a autora foi médica antes de deixar a carreira de medicina, né, e se tornar escritora em tempo integral, a Tess Gertsen. E aí acontece uma coisa ali durante aquela cirurgia, e por causa disso, né, a história vai tomando esses ares mesmo de suspense e dos crimes e das suspeitas e mais crimes e tudo isso, mas não é um bom livro como os outros que ela escreveu. Eu dei três porque eu acho que ele tem algumas coisas, não tanto na trama policial, ainda que um pouquinho, mas eu acho que nem tanto. Mas quando ela coloca, assim, o interesse romântico de uma das personagens aqui dentro, né, os personagens principais, eu acho que caiu um tanto no clichê. E aí isso me incomodou um pouquinho. Aí eu dei três. Mas é um bom livro, se você se lembrar que é um dos primeiros livros da autora. E agora eu estou lendo outro da minha Sherlockiana, eu terminei o Moriarty, do Horowitz, e estou lendo Senhor Holmes, do Mitch Cullen, que é a que diz que foi transformada em filme, né, com o Ian McKellen fazendo o papel do Sherlock Holmes, o Sherlock Holmes já idoso, que essa é, né, o ponto de partida do senhor Holmes, desse livro do Cullen, do senhor, né, do senhor Sherlock Holmes já bem idoso, vivendo na sua fazenda, né, com o apiário lá em Sunset Downs, né, que o Conan Doyle já tinha colocado ele na sua última aventura, né, numa das suas últimas aventuras já vivendo lá, que era uma coisa que ele desejava mesmo, por fim ele fez, e aí o Cullen já imagina o Holmes bem mais velho, né, já há muitos anos ali nessa fazenda, tendo seu escritor ali, trabalhando com as abelhas, né, como ele queria fazer, tem um apiário e tudo, e escrevendo, né, escrevendo uma espécie de diário e percebendo como a velhice o afeta, sim, mas ele é muito lúcido sobre isso, né, sobre a questão da velhice, sobre algumas dificuldades que ele tem agora, inclusive sobre a sua, a questão da memória, né, como ele às vezes esquece coisas mais recentes e se lembra de coisas antigas. Por enquanto, eu tô pouco depois da metade, ainda não terminei, eu estou achando, assim, bonito e em alguns momentos você até desce uma ou outra lágrima, né, por enquanto eu tô gostando, por enquanto eu tô gostando, eu tô gostando dessa, desse avanço na vida do Holmes que o Cullen imaginou e que eu acho que até agora ele tá conseguindo ser convincente em relação ao personagem do Conan Doyle, mas vamos ver como ele vai terminar.